Oi meus amores, tudo bem? A crase ela é sempre uma loucura, né? Na cabeça do estudante ou na cabeça de qualquer pessoa que resolve escrever e aparece um A, já dá um choque na hora de realidade. Mas olha só, vamos decorar algumas, decorar, aprender, não esquecer algumas situações. A você, antes deste pronomezinho de tratamento tão bonitinho, tão educado. A você. Chai, vai crase ou não vai? Não. Antes de você, não vai crase. Regra, então parabéns a você, por exemplo, não vai crase. Não vai crase nunca, Chai? Não, não vai crase nunca. Anota, tatua, faz alguma coisa. A você não tem crase. Combinados? Beijo!